Valeu meus amigos, muito bom a gente voltar a conversar aqui nesse canal no YouTube, essa plataforma que nos dá a condição de batermos um papo e as nossas informações aqui pela cobertura que eu faço são informações do Ceará Esporte em Clube, é uma cobertura do Ceará e a gente sempre tem conversado sobre isso por aqui. Nosso último vídeo foi antes do Clássico Rei, o Ceará perdeu para o Fortaleza por 2x1 e perdeu também sua invencibilidade, ainda não tinha perdido na temporada 2020, acabou por sofrer a sua primeira derrota. Claro que fica a interrogação de como o grupo recebeu isso. O Ceará disponibilizou o Bergson para uma coletiva nesse pós-clássico, antes-clássico, pós-clássico-rei, antes-clássico da paz, que vai ser neste domingo o jogo que define um dos classificados para as semifinais do campeonato cearense, das semifinais, estamos nas semifinais, para as finais do campeonato cearense. Um jogo final para cada dupla e o do Ceará esse do domingo contra a equipe do Ferroviário e o Bergson nos dá o ponto de vista do grupo, do elenco alvinegro, de como assimilou essa derrota no Clássico Rei, que veio a ser também a perda da invencibilidade do Ceará na temporada. É um momento que a gente não esperava que fosse acontecer, até porque toda partida que a gente entra, a gente entra com o intuito de vencer. E se tratando de um clássico também, a nossa expectativa era a melhor possível, porque a gente confia muito no nosso trabalho e no que vem sendo feito no dia a dia. Mas creio que a invencibilidade também foi feita para ser, não é uma coisa que tu vai ficar a vida toda sem perder. Uma hora tu vai perder, então dos males o pior, a gente perdeu numa ocasião que a gente ainda tem a chance de reverter. Temos um jogo já muito difícil no domingo e a gente espera fazer o nosso trabalho para, se Deus quiser, dar um resultado melhor nas finais. E o gol do Ceará no Clássico Rei foi do próprio Bergson, uma jogadaça, aquela trivela muito bonita, inclusive, do Rick. O garoto entrou bem depois dessa jogada de rosca, onde ele mandou na área a cabeça do Bergson. Inclusive, fez uma arrancada do seu campo, do campo de defesa do Ceará, para o campo de ataque. Eu acho que se não parassem o garoto ali, ele ia levar a bola até a grande área do Fortaleza. Mas o gol acabou sendo do Bergson e eu entendo que o Bergson fica em evidência para ter novas oportunidades na equipe do Ceará. Todo mundo que treina, todo mundo que trabalha e que dá resultado bom no seu trabalho, espera por mais oportunidade, com certeza. Mas eu vejo o nosso time muito capacitado, vejo a nossa equipe e nossa comissão também muito capacitada para oportunizar os atletas que merecem oportunidade. Então, eu só tenho que estar preocupado em melhorar e evoluir como atleta para poder estar ajudando o Ceará e a todos que esperam da gente resultados positivos. Apesar da derrota para o Fortaleza, na mesma quarta-feira teve Ferroviária e Calcaia e houve um empate. E com esse empate, que foi sem gols, inclusive 0x0, o Ceará já entrou em campo sabendo que ou era primeiro ou era segundo colocado. Foi derrotado e ficou na segunda colocação. O primeiro enfrenta o quarto, o segundo enfrenta o terceiro. Portanto, como o segundo tem melhor campanha, vai ter a vantagem nessas semifinais do campeonato cearense. É um jogo só, como é que é a vantagem? Se houver empate no tempo normal, a disputa da prorrogação definirá o classificado. Da seguinte maneira, o vitorioso passa, o clube que for derrotado, obviamente, está eliminado. Se houver empate, quem tem a melhor campanha vai para a final e é nesse momento que o Ceará tem a condição de vantagem. A vantagem dele se aplica exatamente na prorrogação. Portanto, tempo normal, quem ganhar segue, vai para a final. For para a prorrogação, se houver empate, novo empate, ou seja, persistência de empate na prorrogação, o Ceará estará classificado. É interessante, porque saber que tem um empate ao seu favor é bom, mas ao mesmo tempo também é uma isca, porque a gente não pode, em momento algum, entrar em campo pensando em empatar o jogo. A gente tem que entrar pensando em ganhar, pensando em exercer o nosso melhor, que é o que a gente vem fazendo, e deixar um pouco essa vantagem de lado para a gente fazer o que a gente tem de melhor, que é buscar a vitória, evoluir como equipe, evoluir como grupo, como time dentro das partidas. Como muito bem falou o Bergson, um resultado de empate classifica, mas o Ceará não quer entrar em campo jogando pelo empate, quer entrar em campo jogando para buscar a vitória. Os treinadores têm o costume de dizer que quem entra em campo buscando empate está entre empate ou derrota, que o elimina. E se você buscar a vitória, você tem a possibilidade dos três resultados, e se vier o resultado intermediário, que é o próprio empate, aí você fica com a classificação. Então, esse pensamento do Ceará de não jogar pelo empate é benéfico, até porque no clássico Ceará e Ferroviário, tecnicamente e financeiramente, o Ceará leva vantagem. Então, ele realmente deve entrar em campo buscando a vitória, e sobre isso o Bergson tem um pensamento. A gente precisa ter bastante imposição, a gente precisa ter bastante disposição para fazer o que vem sendo pedido. Creio que a equipe vem tendo isso, por um momento também, eu creio que se a gente fizer da maneira que a gente treina, tudo pode acontecer para o bem e para o melhor do Ceará. A gente sabe que a dificuldade é grande, mas a gente vai procurar fazer o nosso trabalho, o nosso melhor, para ir com o melhor resultado possível para as finais. Agora, meus amigos, eu queria que a gente fizesse aquele exercício do si, de possibilidades. Vamos avaliar o que é que o Ceará pode fazer em relação a mudanças, o que é que o Guto pode mudar para esse jogo do domingo. Vamos lembrar que o Ceará vem jogando com o Fernando Pras, o Samuel na lateral direita, a Zaga. Foram os dois jogos, tanto contra o Barbalha quanto contra o Fortaleza, com o Thiago e o Brock, com a lateral esquerda, o Bruno Pacheco. O que a gente poderia mudar aí no sistema defensivo? Eu peço, inclusive, que você deixe no seu comentário o seu ponto de vista. Não vou entrar em ponto de vista, mas sim em possibilidades. O próprio Guto disse que se fisicamente o Luiz Otávio tiver condição, o Luiz Otávio joga. Mas é uma questão física, clinicamente o jogador está bem. É uma questão física. No meio da pré-temporada ele teve uma contusão, passou algum tempo no departamento médico, mais de uma semana. Por isso ficou aquém dos outros atletas. Então esse é o problema do Luiz Otávio, que é físico. Se tiver condição, ele joga e provavelmente será a dupla titular, Thiago e Luiz Otávio. O Alisson tem entrado muito bem na lateral esquerda. O que chamou a atenção para mim do Alisson é que ele faz umas faltas bobas e toma cartão. Dois jogos, já tomou dois cartões. Mas é um atleta que até pode ser uma opção para a lateral esquerda. Também não sei a questão física dele, mas é uma situação de que ele passou todo esse período de intertemporada. Então são duas possibilidades. Um Luiz Otávio na zaga, um Alisson no lugar do Bruno Pacheco na lateral esquerda. Ali no setor de meio campo, há quem imagine que na transição, nos jogadores de chegada ao ataque, o Serra poderia jogar com um atleta mais rápido. E o Rico foi muito bem na partida contra o Fortaleza, os minutos que entrou. Então ele passa a ser uma possibilidade. Outra possibilidade seria no ataque o próprio Bergson. Mas aí o Bergson, acho que não dá para a gente culpar o Rafael Sobbs pelo Ceará ter perdido o jogo. Acho que não teve chances. As chances não foram criadas para o Sobbs. Não houve a possibilidade do arremate do atacante de área buscar o gol. Então vai ser muito da questão do Guto Ferreira avaliar essa situação e pensar o que é melhor. Mudança de formato com o Rafael Sobbs entrando num segundo tempo. Porque o Bergson seria um cara para bater com os adversários ali na área. Só se ele pensar assim. A princípio eu acho que não muda e que o Rafael Sobbs segue por ali. Você lembra de mais alguma coisa? Você pensa mais alguma coisa? Está na cabeça alguma mudança? Não vale dizer, por exemplo, Fabinho. Porque o Fabinho não está disponível para entrar ali como volante ainda. Também não valeria o Leandro Carvalho. A não ser que o Guto esteja escondendo o jogo. Diz que ele não tem condição de jogar ali uma partida inteira, nem um tempo inteiro. Então dificilmente ele começaria um jogo. Começa um jogo para substituir no finalzinho, no primeiro tempo ou no intervalo. Acho que não seria o caso. Mas tem aí o Leandro Carvalho que pode ficar no banco de reservas para ser uma opção. E tem outros jogadores. Se quiser velocidade, tem um Léo Chu para fazer aquilo. O Klaus, que foi titular na zaga durante boa parte do início da temporada, voltou a participar dos treinos, está à disposição. Se não for utilizado como titular, vai ficar no banco de reservas. Bem, são possibilidades. Há outras possibilidades de mudanças, de alterações. Mas aí o Guto Ferreira está trabalhando com o grupo e deve fazer as mudanças que ele julgar melhores. Mas, claro que cada um de nós tem a opinião. Por isso que eu peço que no comentário você deixe sua opinião. Qual o Ceará que você quer ver em campo nesse domingo, 4 horas da tarde, diante da equipe do Ferroviário. Aproveite, dê um like, se inscreva no canal. Não inscreveu ainda? Está na hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque quando houver vídeo novo vai ter notificação para você. E aí facilita para que você veja os nossos vídeos, comente e converse com a gente aqui no YouTube, aqui no nosso canal. É bem interessante a gente estar batendo um papo e ter toda essa interação. Então, amigos, a gente fica aqui. Até o próximo vídeo. Relevância, algum detalhe. A gente sempre vai ter vídeo novo. Vai conversar com você. Vai bater papo aqui no canal. E a gente volta a conversar no próximo vídeo. e eu mesmo vou dar uma olhadinha em todos os comentários para a gente poder entender o que é que vocês estão pensando em relação a esse time do Ceará. Mudanças para o jogo do Ferroviário. Mudanças que podem caber também para a partida contra o CRB na quarta-feira, já pela Copa do Nordeste. Até o próximo vídeo. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.